E aí pessoal, estamos com a terceira parte da nossa abertura da booster box, agora vou pegar mais 9 boosters com licencinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Na nossa penúltima parte, vamos ver se a gente consegue uma coisa bem interessante nessa parte Primeiro booster do Porygon Z Rasguei Ai meu Deus, está mostrando tudo Vamos lá Begon Larvesta Porygon Tertuga Nossa rara é um Aggron Muito bom O trem está passando Palkia Vamos Shellmatch Kangaskhan Matchup Porygon 2 é o primeiro que a gente tira Nossa rara é um matchup, de novo Acho que é o terceiro matchup De alga Já tirei 300 100% Iguais a esse Dreadigon Dreadigon Moana 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 Axio Do Ocean Nossa rara é Uau Um Salamence O Salamence Olofoil Muito bonito Muito bonito mesmo Mais uma vez Mais uma vez Eu não sei se ele joga alguns decks Eu não sei se ele é bom Mas é uma carta muito bonita Sem dúvidas Vai ficar junto aqui com os amiguinhos Muito bom Próximo do Genesect Ainda estou esperando algum IEX Deve aparecer a qualquer momento Eu sinto isso Nas minhas mãos E na minha cabeça Focaliza Focaliza Surskit Carra Blast Golet Octillery É o primeiro que a gente tira A rara é Mais um Suicune É o segundo dessa box Eu acho Powergon Z Ducklet Hemorrhage Throw Com o Sock atrás de novo Xelgon Nossa rara é Uou Uma bola mestra Ou para Os mais íntimos Master Ball Mais um Ace Pack Muito bom Apesar de que eu prefiro Tirar um Pokémon IEX Do que um Ace Pack É sem dúvidas Muito bom De novo De novo Eu não sei se ele Deixa o trem passar Mais uma vez falando Eu não sei se ele é bom Essa carta é boa ou não Porque eu não jogo Ela vai ficar aqui Master Ball Explosão de plasma não Palkia Opa Solosis Drifloom Roundar Recuperação de energia A rara é Um Fóssil Casca que não é rara Próximo do Dialga Então até agora A gente conseguiu Três Ultra Raras 4 Holofoios Vamos ver O que mais Que a gente consegue pegar Bagon Squirtle Dead Ursa Doce Raro Nossa rara é Um Caracosta É uma rara sim Caracosta Primeiro que a gente tira GV7 Snover Lapras Aron Tropius Nossa rara é Um Siglif Holofoio Eu acho que ele joga Muito bonito Deixei aqui com Com os Amiguinhos Acabei cortando Porque eu Eu deixei cair A minha câmera E o último booster Com o Powergon Z Bati sem querer Na minha câmera Vamos pro último booster Da terceira parte Que não quer Focaliza Dynamo Kara Blast Matchup Pegador de Pokémon Pokémon Catcher Nossa última rara é Outro Azeelf Oba Então foi isso pessoal Essa foi a terceira parte Nós conseguimos De ultra rara A Master Ball Então muito bom Nos vemos na próxima E última parte Tchau 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 Tchau